Médicos na Graciosa. O governante espera que surjam interessados em servir os graciosenses. O Secretário Regional da Educação garante que todos os contratos assinados com bolseiros de doutoramento, pós-doutoramento e investigação da Universidade dos Açores serão cumpridos. Fagundes Duarte anunciou que os critérios de atribuição de bolsas serão revistos, mas referiu que não está previsto qualquer corte nos montantes atribuídos. A reunião demorou várias horas. Juntou em Ponta de Algada o Secretário da Educação, reitor da Universidade dos Açores, docentes e muitos bolseiros preocupados com o futuro. Mas a conclusão de Fagundes Duarte não podia ser mais esclarecedora. Todos os contratos que são assinados vão ser cumpridos. Neste momento a região suporta 131 bolseiros, um investimento anual de 2,1 milhões de euros com uma compartilhação de 85% do Fundo Social Europeu. O governante assegurou que a verba, que consta do plano e orçamento para 2013, ainda por aprovar, é suficiente para responder às necessidades. Aquilo que temos neste momento inscrito no fundo é suficiente para cobrir a parte que compete à região na atribuição das bolsas. As condições de atribuição para futuras bolsas serão revistas oportunamente, no sentido do rigor, competência e interesse da região. Desde já, Fagundes Duarte assumem um compromisso. Não serão diminuídos os valores das bolsas. Isso é uma garantia que é dada. Então, provavelmente, o que poderá acontecer é que, tendo em conta os interesses da região, poderemos aumentar ou reduzir o número de bolsas. O reitor da Universidade dos Açores não esconde o receio de que as novas regras afastem pessoas altamente qualificadas da academia. Realmente, quando há estes cortes significativos para as universidades portuguesas, com certeza que estes servos têm que ir para o estrangeiro. E é pena porque, realmente, nós levamos muitos anos a investir na formação deles. Mais de 800 pessoas já assinaram uma petição contra o desmantelamento do sistema científico nos Açores, uma iniciativa do Departamento de Biologia que tem, atualmente, 19 bolsas. A SATA vai conceder desconto.